Então, nessa ação penal 501-5608, continuidade de depoimento do Sr. Roberto Gonçalves. Sr. Roberto, ainda falando daquele documento, que está no evento 1, X45, de manuscritos que teriam sido apreendidos na sua residência, segundo a polícia, na folha 11, aqui tem outros, um último manuscrito que eu gostaria de indagar o senhor, ele começa até com duas letras, terceiro MG, só para referência aqui, para o senhor dar uma olhada nessas anotações. Sim, lembro alguns pontos, eu me lembro, são mnemônicos, outros eu não saberia lembrar aqui. Posso falar sobre alguns que eu me lembro agora. Essa anotação aqui o senhor colocou, é VLCC, não aceitei, o que é isso? Isso é sobre esse, que eu acabei de falar para o senhor, sobre esses navios que foram comprados, VLCC é o nome de grandes navios petroleiros. E não aceitei ou o que? Não, porque ele queria fazer algum tipo de contrato, eu falei, não, Amor, eu não quero contrato, eu não tenho interesse nenhum nisso, eu não aceitei fazer nada com relação a nenhuma movimentação com esse dinheiro, foi isso que eu falei, não aceitei, não quero fazer nenhuma movimentação com esse. O dinheiro ficou com ele, inclusive, esse tempo todo. Depois tem Tuque e seguido de um risco aqui, um pequeno risco. Não, Tuque, esse assunto aqui tinha a ver com o senhor M.G, seria Mário Boas. Tá. É esse... E o Tuque aqui, o que significa esse risco depois? Exatamente isso que a gente está conversando, que ele é a pessoa que intermediava esse dinheiro, recebendo do senhor Ricardo Pessoa, ou... Mas esse Vzinho aqui significa não aceitei também, ou o que que é? Não, esse é só o assunto que está visto e está anotado. Depois tem PICT, não. Não, porque essa conta não era minha, esse dinheiro é aquela conta que o senhor M.G era o Jogra e eu disse que... Tá. Fiquei à disposição, nada além disso. A de valor, só ações. Isso, na época eu tinha ações lá, só tinha ações lá de valor. E depois LO, fora. Aqui. Foi uma oferta que o senhor Mário Boas fez, que eu tivesse conta no banco, no bairro de E, eu não aceitei. Depois aqui, quarto, fora já do M.G, né? RP. Tuque, em hands, não. O que que é RP aqui? Achei que você dá uma olhada? Sim, é Ricardo Pessoa e eu não recebi nada dele em mãos. E depois tem aqui, quinto, RO ou RD, aí Cramer e UPM. É aquele outro assunto, esse? É aquele outro assunto. RD aí, né? É, não sei, o RD eu não lembro o que. Não é o Renato Duque? Não. Não? Não, pode ser, pode ser, mas eu não tenho certeza. Tá. E depois aqui, por último, o sexto, RED, BB. Hum, essa versão, sinceramente, não é melhor. Não, não sei o que é. É, e nesse caso, o senhor aceitou receber esses valores, por que o senhor, o senhor foi ouvido na polícia antes, não falou nada dessa conta, desses valores, só tá falando agora? Sim, eu não, eu não conseguia movimentar isso, eu não conseguia conviver com isso, a minha expectativa é que isso simplesmente desaparecesse, que eu não manuseei, que isso fosse devolvido ao dono, então eu não, eu não me sentia em condições de falar isso, eu me sentia muito mal com a situação, eu não conseguia falar sobre isso. Mas eu entendo que, até conversar no contrato advogado, que o melhor caminho é esse, eu me sinto melhor falando isso, até porque não fiz uso, eu tenho certeza que eu não fiz nada contra a minha empresa, isso aconteceu por uma contingência, errei em receber, mas não fiz atos de ofício ou omissões, e naquele momento era difícil pra mim, eu não lido bem com essa situação, vai ser exato. Mas eu acho que, mas eu acho que me sinto melhor fazendo dessa maneira, colocando de verdade. O senhor se arrependeu, então? Totalmente, com relação ao dinheiro, com relação ao meu trabalho, não, porque eu nunca deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Isso não somou nada, excelência, em minha vida, os bens que eu tenho hoje são os mesmos que eu tinha sempre, não usei esse dinheiro pra mim não completar, ou seja, eu não ganhei nada com isso, só não sei uma situação graça que ele trouxe aqui, sem qualquer benefício, então, eu não posso, eu posso apenas me arrepender, mais nada. Tá certo, eu vou, o senhor quer indigar seu juiz por hora, eu passo ao Ministério Público. Obrigado, excelência. O senhor Roberto Gonçalves, boa tarde. Boa tarde, doutor. Tem algumas questões a título de esclarecimento? Pois não. Ah, desculpa. Quando foi o seu primeiro contato com o senhor Rogério Araújo, da Udebrecht? O Rogério é uma pessoa que ele, pela Udebrecht, mantém contato com a Petrobras há muitos anos. Então, eu sempre via o senhor Rogério na Petrobras, de uma forma ou de outra, complementar, mas nunca trabalhei diretamente com ele. Ele só veio me procurar quando eu passei a ser executivo, aí, já estava com o passeio, assim, uma pessoa de interesse. Eu assumi em março de 2011, talvez um ou dois meses depois, eu não sei precisar. Ele procurou o senhor aonde? Na empresa. E, nesse primeiro encontro, ele já mencionou alguma coisa sobre pagamentos para o senhor? Não, não. O que ele foi tratar com o senhor nesse encontro? Ah, desculpa, eu não consigo nem lembrar. A Udebrecht, voltando no tempo, era a maior contratante, a maior contratada que a Petrobras tinha, então o número de contratos que ela tinha era muito grande. Eu não sei dizer, agora, seis anos depois, não sei dizer, mas certamente era alguma coisa de interesse da Udebrecht, mas puramente com relação ao dia a dia dos nossos contratos. Até porque o Rogério não tinha, até então, não tinha qualquer, enfim, não tinha qualquer intenção, interesse ou abertura minha para fazer nenhum tipo de proposta. Certo. Se não foi nesse primeiro contato, então, quando foi que ele fez a proposta para o senhor? Alguma coisa como maio, durante uma viagem que fizemos à Ásia. Certo. E, nessa viagem, os senhores conversaram alguma coisa sobre o consórcio, ou sobre as obras que depois foram vencidas pelo consórcio Pipe Rec? Não, porque nessa fase o processo já estava praticamente encerrando. A entrega de proposta já tinha sido feita, então, nesse momento, quando ele falou, já todo o processo já tinha transcorrido. Só a título de esclarecimento do senhor, consta que da denúncia o DIP, que autorizou a contratação direta do consórcio Pipe Rec, ele é de 10 de junho de 2011. Então, ele é posterior a essa viagem do senhor, esse DIP, inclusive, é assinado pelo senhor. Sim. O senhor disse que a dispensa também da licitação interessava a companhia, mas eu pergunto para o senhor, o senhor tinha ciência de que a dispensa de licitação também era do interesse do Odebrecht e das outras empresas consorciadas? Olha, eles, como empreiteiros, eles sempre têm interesse em fazer a obra. Certamente, ele tinha interesse que essa obra fosse eficaz com eles. E eles tinham a melhor condição, eles tinham a melhor proposta. Então, o interesse, nesse caso, combinava, tanto da Petrobras quanto deles. O senhor disse que o combinado, né, surgiu nessa viagem à Ásia. A conta em que o senhor recebeu esses valores, o senhor também disse que não possuía. Não. O Rogério Araújo o auxiliou a abrir essa conta? Ele praticamente abriu a conta, mas bem depois dessa data. Eu não sei precisar quando, talvez tenha nos documentos. Certamente foi depois disso, bem depois disso. Não sei dizer quando. Certo. Foi depois do DIP ser encaminhado à diretoria? Sim, sim. Porque esse DIP, eu não sei a qual o senhor se refere, há um DIP que você solicita o início da negociação e um depois que você informa no final e pede permissão para assinar. Eu não sei a qual o doutor se refere, mas, de qualquer maneira, foi posterior. Eu me refiro ao DIP que encaminhou à diretoria a sugestão de contratação direta. O primeiro depósito nessa conta aconteceu em junho de 2011, 29 de junho de 2011, ou seja, nesse mesmo mês em que esse DIP foi encaminhado. O DIP não foi em maio, senhor? Não, foi em junho, 10 de junho. Novamente eu pergunto para o senhor. Não houve nenhuma correlação desse pagamento com a atuação do senhor nessa dispensa de licitação? Não, porque a dispensa de licitação, doutor, na verdade, não sou eu que proponho, eu encaminho. Na estrutura da engenharia, existe o executivo, que sou eu, e para cada área existe o gerente geral. A proposta dessa negociação direta, ela não nasce comigo, porque, na verdade, o universo que eu tinha para gerir era muito grande. Então, isso nasce no próprio gerente geral e na sua equipe. Eles vêm e eles me propõem e eu posso aceitar ou não o contrário comentário. E os argumentos que eles trouxeram foram convincentes, o que eu fiz foi encaminhar. Então, todos os DIPs que vão para a diretoria são encaminhados pelo executivo. Quem trouxe os argumentos para o senhor? Era o pessoal da equipe do Comperge, era da equipe do senhor Jansen, que era o gerente geral. Certo, mas as empresas encaminharam argumentos para o senhor? Não, não de forma alguma. Certo. Se não me engano, o senhor também mencionou que essa conta, Fairbridge, o senhor não realizou movimentação alguma, só realizou um saque? É, foi um dinheiro que foi movimentado, até apareceu uma movimentação, mas para que ela pudesse ser utilizada no cantor de crédito, ela tinha que estar em uma outra conta. Então, foi uma coisa interna do próprio banco. Eu não fiz qualquer saque dessa conta. Foi mencionado um saque em 2013, desculpe, eu não faço ideia do que seja ou quem fez, eu não tenho conhecimento. Certo. Em relação ao consórcio TUC, o senhor também mencionou que sabia que essa contratação direta, o senhor disse que seria boa para o sistema, para a Petrobras. Sim. Pergunta também para o senhor, no mesmo sentido da pergunta anterior, o senhor sabia se essa opção pela dispensa de licitação era também interessante para as empresas consorciadas, o Odebrecht, o TC? Na verdade, o que eles queriam, o que eu perceba, era que fosse mantido aquele procedimento anterior, que seria feito um leasing, porque nesse leasing eles teriam dois ganhos. A construção eles fariam, enquanto construtoras, e depois eles, enquanto operadores, operariam durante um prazo que eu não sei qual é, talvez 20 anos, eu não me lembro. Então, eles teriam dois ganhos, eles teriam o ganho da construção e depois o ganho interno desse pagamento ao longo de 20 anos. Então, o interesse maior deles era manter o processo como estava. O senhor sabia disso? Não, não, isso não me foi dito, isso eu depreendo, enfim, do conhecimento que eu tenho nesse processo. Não, não, isso não me foi dito, não. O senhor também mencionou, quando estava respondendo as perguntas do juízo sobre o consórcio TUC, que sabia de um acerto anterior com o senhor Pedro Barusco. Que acerto era esse? Na verdade, esse processo, como eu falei, ele não era um contrato de construção e montagem, ele era um leasing, vamos usar o termo, que não é bem esse, mas eu não me lembro do termo correto. E esse contrato de leasing, ele movimentaria muito mais dinheiro, porque ele seria um contrato de longo prazo, e parece que havia algum tipo de acerto entre eles, em um momento que eu não estava, inclusive, eu não tomei conhecimento disso. Então, a impressão que eu tenho, eu ouvi há pouco tempo o próprio Ricardo Pessoa, como testemunha, dizendo que ele havia feito um acerto com o senhor Pedro Barusco, e o senhor Pedro Barusco pediu que me fosse entregue uma parte do dinheiro. Mas o senhor ficou sabendo na época que havia esse acerto, ou o senhor veio saber agora? Fiquei sabendo, quando, aqui, inclusive, nessa sala, quando eu ouviu... Certo, na época o senhor não sabia? Não, eu não sabia. Certo, o senhor também mencionou a respeito dos pagamentos feitos pela UTC, pelo senhor Ricardo Pessoa, salvo engano, todos os valores foram encaminhados ao senhor Mário Góes. Sim. E o senhor Mário Góes encaminhou, teria encaminhado para a Advalor. Sim. Todo o valor foi encaminhado a Advalor? Sim, todo o valor foi passado para a Advalor. Como que o senhor sabe que todo o valor foi encaminhado para a Advalor? Bom, eu suponho, porque eu não tinha controle, e eu não tive outra forma, eu não sei se o senhor Mário Góes, ele chegou a falar, num momento, eu li num documento, que ele fez uma remessa para aquela conta West Cross, mas eu não sei se parte foi para lá ou não. Eu não tenho esse controle, eu não sei dizer. Eu entendi na época que todo o valor seria passado para o Advalor, mas não tenho nenhuma contabilidade para comprovar isso. Certo, em relação ao West Cross, o senhor disse que o senhor Rogério Araújo ofereceu essa conta para o senhor. Foi. Como que foi isso? Como que ele sabia que o senhor precisava de uma conta? Na verdade, não precisava de uma conta. Na verdade, o que eu tinha dito a ele é que eu não queria mais esse tipo de operação, aquela conta que tinha na Farbridge, e pedi a ele que encerrasse aquela conta. E ela foi encerrada, a Farbridge foi encerrada, ficou depois a Spoke. Aí eu posso apenas depender que ele percebeu que ele perdeu uma possibilidade de algum movimento do qual ele mesmo seria beneficiário. E aí ele fez a oferta, mas não teve nenhuma discussão. Ele apenas ofereceu, olha, você fechou a conta ali, eu tenho uma outra conta se você quiser utilizar. Aí nesse momento o senhor falou que queria utilizar a conta? Não, não sei se foi no momento, acho que foi um pouco depois, não foi de imediato. E aí o senhor depois um procurou? Ele estava sempre por lá, com uma ação ou outra, com um contrato ou outro. Ele estava sempre presente na companhia, mas não conversamos sobre isso na companhia. Começamos em uma outra oportunidade, que era em 2011, eu não consigo me lembrar quando foi, mas foi depois. Certo, o senhor disse que ele estava sempre lá, o senhor Rogério Araújo, o senhor não sabia dos interesses da Odebrecht, nesses consórcios TUC e Pipe Rec? O interesse deles é o interesse de um construtor, é um interesse natural, como toda empresa, toda empresa construtora, ela procura manter contato com o seu cliente para saber como é que estão as coisas. Certo, e o senhor enquanto gerente executivo, alto cargo na Petrobras, não sabia que determinadas decisões do senhor iam, atendiam a esses interesses que o senhor Rogério Araújo externava para o senhor? Desculpa, eu não entendia, mas qual é esse desejo que ele externava? Porque ele não externou nenhum desejo diferente desse do Pipe Rec que eu estou aí falando. Os outros transcorreram normalmente, não teve nenhuma conversa minha com ele sobre outro tipo de contrato, salvo as questões normais de contrato, de prazo, de execução. E o senhor que passou pessoalmente os dados da West Cross para onde falou? Foi, foi. O senhor passou para quem? Seu, é, Júlio, Júlio Lopes eu acho, acho que é esse o nome, né, Júlio Lopes, eu não estou preciso do nome, mas é o dono da empresa. O senhor mencionou que a conta não estava no nome do senhor? Não me lembro, não me lembro. E depois o senhor procurou saber se esse depósito foi realizado? Não, eu não fiz contabilidade e isso já foi no momento que logo depois eu parei de ter contato com ele. O senhor só passou a conta e nunca mais quis saber? Eu soube que ele fez algumas remessas, mas eu não sei, eu não sei quantas, em quantas vezes, eu não tenho ideia. O senhor não procurou saber? Não, eu não me sentia confortável com esse tipo de coisa. Quando eu me procurava para alguma coisa, eu olhava, fora isso, eu não buscava, raramente eu buscava alguma informação. E como que o senhor sabia que tinha o saldo daqueles 100 mil reais que o senhor disse que fez uso a partir da de valor? Eu sabia... O senhor disse que desse valor que foi transferido para a de valor, o senhor fez uso de 100 mil reais? Porque eu movimentava a minha conta de ações na hora de valor. E uma vez eu precisava de um dinheiro, eu falei com o júri, ele falou, eu tenho, foi simples assim. Eu não sabia o quanto ele tinha. Já caminhando aqui, só a título de pontuar, porque consta na denúncia, inclusive as imagens estão no próprio corpo da peça. Se não é que eu posso mostrar? Eu acho que ele reconheceu, né, que ele abriu a conta, então eu acho que não tem necessidade. Não, quanto a isso eu estou assumindo. Certo, e transferências também, a mando do senhor, a parte da conta Fairbridge, o senhor também reconhece? Apenas esse dinheiro para o cartão de crédito, né, que foi transferido, que eu usei. Alguns valores que a excelência falou em 2013, eu não faço nem ideia do que seja isso. Certo. Aquelas transferências da Spoke também o senhor reconheceu, né? Sim, foi uma movimentação interna no Sociedade General, uma questão puramente de investimento, uma recomendação deles. Então, o senhor, eu estou entendendo bem, o senhor confessa que recebeu esses valores, tanto da Odebrecht quanto da UTC? Ao mesmo tempo que eu confesso que eu não fiz qualquer ato de ato ou omissão para isso. Então, esses recebimentos foram a título gratuito? Sim, senhor. Sim, doutor. Certo. Era a maneira que eu falei. Ok. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Pois não. Estou satisfeito. Silêncio. A ciência de acusação tem perguntas? Não, silêncio. Obrigado. A defesa de Marcio Faria tem perguntas? A defesa de Olívio Rodrigues tem perguntas? Tem perguntas, excelência. A defesa de Rogério Araújo tem perguntas? Tem perguntas. A defesa de Valmir Santana tem perguntas? Sem perguntas. Boa tarde, senhor Roberto. Boa tarde. Senhor Roberto, o senhor tem quantos anos? 62 anos agora. Há quantos anos o senhor trabalha ou trabalhou na Petrobras? Faltou um mês para 35 anos. O senhor ingressou na função de gerente executivo, exatamente. O senhor já disse, mas poderia confirmar aqui, em que momento? Eu entrei em março de 2011 e fiquei até maio de 2012. Foram 14 meses incompletos. Pelo que nós podemos depreender das oitivas anteriores à sua, pelas perguntas do juízo e do Ministério Público, o senhor em algum momento, nesse período, abriu contas no exterior, é isso mesmo? Não pessoalmente, mas pessoas abriam contas. Antes desse período, o senhor tinha alguma conta no exterior? Não. Em algum momento da sua carreira na Petrobras, o senhor recebeu algum tipo de vantagem indevida anteriormente a esse período? Não, senhor. Para ficar pontuado, porque foi uma pergunta, inclusive, da parte final das perguntas do Ministério Público Federal, o senhor está confessando, então, o recebimento de duas situações distintas de vantagem indevida, uma relativa ao consórcio PipeHack e uma confissão relativa ao recebimento do consórcio UTC? Sim. O senhor reafirma, a todo tempo, que não praticou nenhum ato de ofício para isso. era praxe, era comum agentes públicos da Petrobras receberem sem contrapartida? Doutor, eu... é difícil dizer agora, depois de ter visto tanta coisa na mídia. Naquele momento, enquanto eu estava lá, até o momento que eu trabalhei, que eu assumi a engenharia em 2011, eu não tinha esse conhecimento. não era do meu conhecimento, eu não navegava, não transitava nesse mundo. Então, eu não sei te apontar. Eu vejo, agora eu vejo que sim, mas eu não, na época, eu não saberia apontar. Certo. Nesse contexto de atuação dentro da Petrobras, o senhor era ligado a algum partido político ou tinha alguma indicação política para algum tipo de ascensão profissional na carreira? Não, nenhuma. Eu não tenho qualquer relação com políticos de nenhum partido. Embora, ao tempo do seu depoimento, a senhora Graça Foster tenha dito ao contrário, mas foi a convite dela que o senhor saiu daquela gerência e foi para a área internacional? O senhor confirma isso ou não? Confirmo. Naquele momento, maio de 2012, a presidente Graça acumulava a diretoria internacional. De fato, o diretor Zelado estava de saída. Então, ela despachava também como diretora da área internacional. Então, quando eu saí da área de engenharia, em maio de 2012, eu fui trabalhar na área internacional que ela, como presidente, acumulava. Então, ela, sim, ela me chamou para trabalhar na área internacional, onde eu fiquei de maio de 2012 a novembro de 2012. Relativamente a esses recebimentos indevidos, aos quais nós chamamos aqui de propina, o senhor tem conhecimento de que, anteriormente ao senhor, o senhor Pedro Barusco já havia recebido valores desses dois contratos, relativamente ao Pipe Rec e o TC? Naquele momento, não. Eu soube quando o próprio Ricardo Pessoa, no depoimento, disse que ele havia dado dinheiro para o Pedro Barusco, que, na sequência, o Pedro pediu que entregasse dinheiro para mim. Então, eu soube, inclusive, aqui, nessa sala, durante o depoimento, o senhor Ricardo Pessoa. Em algum momento, o senhor participou de tratativas com a direção dessas construtoras para acertar algum tipo de ato de ofício dentro da Petrobras em favor dessas empresas? Não, eu não tinha porquê, porque o trabalho que eu assumi que iria fazer na engenharia seria fazer a gestão da engenharia, e era por isso que eu era cobrado pelo meu diretor e pela companhia. Não me fazia parte, não era parte da minha agenda qualquer tipo de conversa com a empresa com assuntos outros que não fossem a execução daqueles contratos. Então, a minha resposta é não. Eu nunca participei de qualquer tipo de negociação, negociata, discussão de percentual, não, nada, zero, nunca. Relativamente a um desses recebimentos, o senhor disse que o então diretor Renato Duque lhe passou a informação de que o senhor teria algum valor a receber. O senhor pode clarecer isso? Posso clarecer, sim. Eu ainda era funcionário da Petrobras naquele momento, mas eu estava deslocado há mais de ano trabalhando na Logo Logística, que era uma empresa da qual a Petrobras é acionista com 20%. E a convite da presidente Graça, eu fui colocado lá como diretor-presidente. Fiquei lá durante dois anos. Eu já estava lá há cerca de um ano. O diretor Duque já estava fora da Petrobras há um ano e meio, talvez quase dois anos. E ele falou, ele me chamou, falou, olha, tem um valor aqui que o Pedro Baluso pediu que entregasse para você. Bom, isso é o telefone. Eu fui lá no escritório dele. E ele realmente tinha esse valor. E ele estava, inclusive, na presença de uma pessoa de um banco, do Banco Kramer, onde aparece aquela indicação. É o senhor Pierino Bardi, algo parecido com esse nome. E o senhor Reato Duque disse que a mando do Superbaruso tinha esse valor. Eu não havia feito absolutamente nada para isso. Novamente, não tinha qualquer ato de gestão ou omissão da minha parte. Já estava fora do dia a dia da Petrobras há mais de um ano. E, de uma certa forma, eu fui frágil, fraco. Eu aceito. É um bom dinheiro. Não tenho porquê. Até porque eu não tenho nenhuma contrapartida disso. Isso foi feito. Eu posso dar os detalhes que for necessário. No segundo momento, eu me senti muito desconfortável com isso. Pessoalmente, falei com uma pessoa do banco, com esse senhor Pierino Bardi, pedi a ele que devolvesse esse dinheiro para quem fez a minha remessa e encerrasse a minha conta. Eu conversei pessoalmente com ele sobre isso. E ele falou, será feito. A partir desse momento, eu considerei esse assunto encerrado. Eu não... Isso demorou talvez três meses, dois, três meses. Eu não lembro do tempo. Mas esse é o contexto. Então, esse dinheiro veio, pedi que fosse devolvido. Não sei a conta, não sei o número, não sei o valor que ficou. Sei apenas que eu pedi que fosse devolvido. Eu não quero esse dinheiro. Certo. E, relativamente a esses acertos, e eu falo especificamente dos dois que são tratados na denúncia, do TUC, do PipeHack, em algum momento houve um acordo para que lhe fosse pago esses valores. Sim. Então, o senhor falou que seria 5 milhões em um e 5 milhões em outro, aproximadamente. Sim. Certo. O senhor combinou com alguém, ficou determinado com quem quer que seja a forma de pagamento, se seria vista, se seria parcelado. O senhor tinha alguma ingerência no mecanismo de pagamento? Não. Foram duas formas. No PipeHack, o próprio Rogério sugeriu a utilização daquele banco, ele já tinha o caminho. E, no caso da TUC, o Ricardo sugeriu que fosse o Mário Góes. A forma que seria pago, eu não tinha ingerência, não pedi, não perguntei. O senhor é acusado de dois atos, isso são termos da denúncia, dois atos de corrupção, e oito, nove, dez ou doze atos de lavagem de dinheiro. Essas lavagens são correspondentes aos pagamentos efetuados no exterior. Então, eu posso entender que os pagamentos, para esses pagamentos, o senhor não teve nenhum tipo de conduta, ou teve alguma ingerência. Porque, por exemplo, são 12 lavagens para duas corrupções. Se o pagador dividisse em 800 prestações, o senhor teria respondido por 800 lavagens. O senhor teve alguma ingerência nessa prática? Nenhuma. O senhor conhecia o mecanismo de pagamento no exterior? Não. Não conhecia e não conheço. Pegando ainda algumas informações vindas do seu depoimento de hoje, o senhor falou que recebeu, que lhe foram ofertados esses valores, e o senhor não teve movimentação. O senhor poderia definir para o juízo, como o senhor efetivamente, e detalhar como o senhor efetivamente manipulou esse dinheiro? Porque, do valor que foi depositado, o que eu pude entender, do valor que foi depositado na empresa A de Valor do Rio de Janeiro, de propriedade do senhor Miguel Júlio Lopes, foi um total de 5 milhões. aproximadamente. Com licença. O dinheiro foi dado pelo Ricardo Pessoa ao senhor Mário Góes. O senhor Mário Góes, como o trabalho dele, percebo, era esse. Ele retirou uma parte desse dinheiro. Quando o senhor diz que era esse, era o que? Intermediador? Era o que ele fazia. Eu vejo agora isso. Era o que ele fazia. Então, eu não sei quanto chegou. Eu não tenho esse controle do que ele passou para a A de Valor. Um dia eu pararia para conversar com ele sobre isso, se essa conversa não aconteceu. Então, eu não sei se chegou aos 5. Provavelmente, não. Na A de Valor. Quanto o senhor Mário Góes reteve, não sei. Bom. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio. Pois não.